Olá pessoal, feliz ano novo! Que tal o nosso novo cenário em mais um GPS Entrevista? Eu sou Paula Santana e hoje eu trago aqui novamente doutor Rodrigo Bastos, um dos cirurgiões mais inventivos na técnica do facelift, a mesma que rejuvenesceu o nosso sessentão predileto, Brad Pitt. Hoje o nosso assunto é somente sobre isso, como ficar tão lindo quanto o Brad Pitt. Doutor Rodrigo, bem-vindo de volta! Obrigado Paula, mais uma vez obrigado pelo convite, é sempre bom, que nem o Frizo, conversar contigo, você é uma pessoa muito agradável, muito querida. E você, muito obrigada pela presença, você furando a sua agenda, que eu sei que está lotada de facelifts por aí, mas eu não podia deixar de te chamar para você falar desse furacão que dominou todas as redes sociais, matérias de saúde, de beleza, falando do facelift. Eu queria que você começasse explicando novamente o que é essa técnica e depois a gente vai falar do Brad Pitt, né? Com certeza. O facelift é uma cirurgia de rejuvenescimento facial, então ela não é para qualquer idade, normalmente eu indico ela a partir dos 40 anos de idade, que é como sinais do envelhecimento começam a aparecer. É engraçado que o Brad Pitt só sentiu esses sinais do envelhecimento aos 60 anos, que realmente ele é um padrão de beleza mundial masculino. E sinais de envelhecimento a gente infelizmente vai ter um gordinho do lado da boca, que é o jaw ou o bulldog, o bigode chinês, que infelizmente eu que durmo mais do lado esquerdo, o meu lado esquerdo tem o bigode chinês mais forte, então o pescoço, ou o pescoço muito pesado, ou então as bandinhas platismais, que é o nome técnico para essas pelancas que muita gente reclama. E o Brad já levou 60 anos para fazer a sua primeira cirurgia. As mulheres, em tese, a partir de 40, já estariam aptas para fazer o seu primeiro procedimento? A partir de 40 anos eu já indico o primeiro procedimento, por quê? Eu não acho tão sadio, até mesmo financeiramente, você ficar adiando o procedimento, com procedimentos que vão ser meio que paliativos, que eles não vão substituir a cirurgia, eles não vão dar o mesmo resultado cirúrgico, e você vai acabar ter que fazer uma cirurgia depois, sendo que muitas vezes alguns procedimentos podem até atrapalhar o andamento da cirurgia. Então o ideal para uma mulher e para o homem também é que a gente inicie esse relacionamento a partir dos 40 fazendo a cirurgia e depois esses procedimentos, essas técnicas novas viriam como um complemento e uma manutenção, seria isso? Perfeito, porque aí seria justamente uma manutenção da cirurgia, porque a gente não para de envelhecer. Infelizmente a gente não para de envelhecer e o único remédio para não envelhecer ninguém quer tomar, porque é parar de viver. Então a gente tem que fazer uma manutenção da cirurgia, um laser, um estímulo de colágeno, um botox mesmo, são procedimentos minimamente invasivos que vão prolongar o efeito da cirurgia. Dr. Rodrigo, o facelift não é uma técnica necessariamente nova, mas ela ganhou ali uma notoriedade muito grande de um tempo para cá, recentemente. Qual a diferença daquela cirurgia plástica convencional para o facelift? Então, o facelift antigo era baseado em esticar a pele. Então, muita gente tem ainda na cabeça aquele estigma de cirurgia plástica, que é o rosto muito esticado, que era basicamente isso que era feito. Atualmente, com o deep plane facelift, que é uma técnica mais moderna, que é o lift de terceira geração já, todos os tecidos são reposicionados. Então, a cirurgia não se baseia em esticar a pele, tracionar tecido, e sim em reposicionar toda a musculatura e tecido subcutâneo, para a gente conseguir atingir o resultado natural, que eu acho que é o mais importante numa cirurgia de face. Você diz muito ali nas suas redes sociais que o seu objetivo é a naturalidade. Então, hoje a gente não precisa parecer quem nós não somos. Não existe mais isso. Nós somos nós mesmas, só com uma aparência um pouco mais jovem, mais fresh. Então, o rejuvenescimento consiste na naturalidade, é isso? Principalmente na naturalidade, porque eu não quero que você mude quem você é. Eu não quero que você não se reconheça ao se olhar no espelho. Então, eu acho que a cirurgia vai ter um impacto positivo se eu consigo suavizar os efeitos do envelhecimento e as pessoas terem dificuldade de ver que você fez uma cirurgia. E você acha que isso é um contra-movimento? Porque toda vez que tem a moda, existe a antimoda. Então, talvez a gente esteja entrando numa era pós-Kardashans, Então, a gente está botando um freio nesse exagero todo, nessa desconstrução da naturalidade. Agora, a tentativa de você recuperar um pouco a sua essência? Eu acho isso realmente uma tendência, viu, Paula? Porque o exagero, ele permeou por meio da cirurgia estética e da dermatologia pelos últimos cinco anos, pelo menos. Aqueles rostos exagerados, demasiadamente preenchidos, aquelas bocas imensas, aqueles seios enormes. Eu acho que a gente não pode fugir do que é bonito, mas a gente também não pode deixar de lado o natural. E essas pessoas que se empolgaram, tem um caminho de volta aí para ser feito ou não? Está feito, está feito. Ou tem como a gente ir extraindo elementos inseridos no corpo? Muitas vezes tem, tem como a gente suavizar os exageros que foram feitos com procedimentos muito, realmente, que não atingiram uma naturalidade. Que é, na verdade, eu acho que o meu objetivo sempre é a pessoa ficar natural. Então, tem um caminho de volta, sim. E no seu consultório, as suas pacientes, elas têm buscado o quê? Isso? Exatamente. As pacientes, elas chegam pedindo, doutor, o senhor não vai mudar meu rosto, né? Doutor, eu não quero parecer que estou assustada, não quero, nossa, meu olho vai mudar. Então, as pessoas, elas têm esse medo, pelo menos no meu consultório, elas têm esse receio de mudarem muito. Então, eu explico para elas, mostro os resultados, mostro fotos de pós-operatórios tardios, já de seis meses, um ano, em que as pessoas estão mais bonitas, estão mais jovens, porém, e sem nenhum estigma de cirurgia. E aí, vamos falar do nosso Brad Pitt. Ele ficou maravilhoso, né? As imagens, né? Você trouxe umas imagens dele, vamos ver aqui. As imagens de 2020... E 2024. E 2024 são impressionantes. Na mesma premiação, 2020 e 2024, 2020 ele já mostrava, ele já mostrava, os nomes são sharp lines, são linhas que parecem uma barbatana de tubarão que ficam perto do sorriso. Quando o homem ou a mulher sorrirem, ficam, às vezes, umas linhas. Ele já demonstrava sharp lines, ele já demonstrava o budogue, que é o jaw, que é o gordinho do lado do queixo, já tinha uma perda de contorno mandibular, ele já tinha também bandas platismais no pescoço, aquele pescoço mais molinho, que mostra uma flacidez. E, de repente, em 2024, ele aparece na mesma premiação, que é perto do aniversário dele de 60 anos, completamente rejuvenescido e muito mais novo que em 2020. Então, isso foi notado em Wimbledon ano passado. Julho do ano passado, ele já tinha feito a cirurgia, então, quer dizer, ele já está no pós-operatório bem tardio, já tem mais de, pelo menos, seis meses do procedimento, e completamente natural. Eu acho que isso, por ele ser um ator da magnitude que ele é, é muito importante a naturalidade, por resultado dele. Não, ficou sensacional. E parece que foi tudo estratégico, né? 60 anos, no mesmo aberto de tênis, e ele apareceu lindo, natural, e isso aí explodiu, né? As pessoas, depois disso, imagino que elas tenham incensantemente buscado qual é o tipo de procedimento, protocolo, técnicas... A premiação que ele apareceu foi domingo, que foi o Golden Globe, segunda, explodiu a notícia para tudo quanto é meio de comunicação, mostrando as fotos de antes e depois do Brad Pitt, quatro anos depois, muitos anos depois, completamente diferente. Eu, na minha opinião, ele ganhou, pelo menos, aí 20 anos para trás. Isso é muito difícil numa cirurgia, você tirar 20 anos de uma pessoa. É difícil isso? É muito difícil. E geral, você tira quantos anos? É uma coisa, inclusive, que eu não prometo. Eu falo, ó, você vai ficar mais jovem, vai ficar mais bonita, mas eu não consigo precisar quantos anos você vai rejuvenescer. Mas se você pega a foto do Brad Pitt, ele está pelo menos aí 10 a 20 anos mais novo. É impressionante. O que ele fez, exatamente? Inclusive, ele fez com um amigo meu, conheci o cirurgião dele em Nova Iorque em 2017. A gente conviveu os meses que eu morei lá, que eu fiz um fellow, que ele era assistente do cirurgião que eu fiz o meu fellow. O cirurgião que eu fiz, a minha especialização, ele operou a Madonna. E agora veio o Steven e operou o Brad Pitt. Então, assim, eu mandei uma mensagem para ele e falei, gente, Steven, você está de parabéns. Que belo gol de placa que você fez. Olha, genial. Então, quer dizer que o nosso cirurgião, residente em Brasília, foi aluno do cirurgião da Madonna e coleguinha de classe do cirurgião do Brad Pitt. Basicamente isso. Excelente, gente. Olha aí. Vamos marcar nossa consulta. Então, me conta, o que o Brad Pitt fez ali na hora que ele deitou na mesa de cirurgia? Ele fez um rejuvenescimento facial completo. Então, ele fez o face lift, o lift facial. Um lift facial bem delicado. E provavelmente ele já fez, inclusive, um laser para dar o espaço da barba. Porque qual que é o diferente no homem que a gente percebe logo uma cirurgia de face? Porque a barba, ela vem parar perto da orelha. Todo homem, ele tem um espacozinho, assim, de 3, 4 milímetros da barba para a orelha. E ele já está com esse espaço. Então, é um face lift muito bem sucedido e muito bem seguido. Porque, inclusive, ele já fez a retirada do pelo da barba perto da orelha para não ficar com nenhum estigma de cirurgia plástica. Porém, a cicatriz, o jeito que o cirúrgio americano posiciona a cicatriz é um jeito que muitos brasileiros não gostam. Eu mesmo, eu não gosto. Que é o quê? Trazer a cicatriz para dentro da orelha. Ah, sim. A cicatriz fica mais escondida, porém, acontece algo que eu não acho natural. Que é o quê? Apaga esse fundinho que a gente tem na frente da orelha. Então, a gente consegue ver a pessoa, eu consigo ver a pessoa e já fez um face lift. Mesmo que a cicatriz fique pouquíssimo perceptível. E onde ele fez a cicatriz, no caso dos homens, volta a nascer os pelos da barba ou não? Volta a nascer pelo. Por isso é importante. Os homens, quando eu opero homens, eu aviso. Quando depois de 3 a 6 meses você vai numa casa de estética e retira os pelos da barba de perto da orelha. Que aí, realmente, você não vai ficar com estigma nenhum. Então, a cirurgia dele foi completa. Ele mexeu aonde? Vamos lá. Mexeu na testa, nos olhos, tirou o bigode chinês. E é possível mexer no pescoço ao mesmo tempo que se mexe no rosto? No mesmo tempo. Ele, na foto, eu não consigo perceber uma blefroplastia nele, mas pelo menos uma lipxertia, o Steven falou que fez. Então, lipxertia de face, face lift e o pescoço. Ele fez um lift cervical pra quê? Pra deixar o pescoço mais lisinho, com ângulo de mandíbula bem masculino. Uma lipxertia também masculina, que o Steven falou que ele fez o quê? Contorno de mandíbula. A mandíbula dele tá bem desenhada. As mulheres também, o protocolo é o mesmo. Ou não? Pro homem, você explora alguma coisa diferente que nas mulheres? Sim, sim. O lift facial feminino, eu dou muito mais preferência ao enxerto onde? Lábios e maçã do rosto. Pro rosto ficar em formato de V. O homem, ele tem que ter um rosto mais quadrado. Então, aí, a lipxertia é diferente. Eu não enxerto quase nada na maçã do rosto e faço melhor o contorno da mandíbula. E essa é uma cirurgia de quantas horas? Cinco a seis horas, pelo menos. É puxado? É um tempo longo? É uma cirurgia longa. É uma cirurgia longa. Mas, às vezes, o paciente, não se preocupe, você vai estar dormindo o tempo inteiro. E qual o tipo de cirurgia, de anestesia? Pode ser feita com anestesia local e sedação ou anestesia geral. Vai depender muito do anestesista e da condição clínica do paciente. A minha preferência é uma anestesia geral. Eu acho extremamente seguro para o paciente. As pessoas questionam muito, né? A anestesia geral ou essa local com sedação. Na sua análise, qual é a diferença para cada uma delas, de cada uma delas e qual é a segurança para o paciente? Na local e sedação, infelizmente, tem um risco que é broncoaspiração. Que é você aspirar saliva ou conteúdo que está na boca para dentro do pulmão. Na anestesia geral, esse risco é muito irrisório. Por quê? A via aérea já está completamente isolada por causa do tubo endotraqueal, que é por onde o paciente vai ser ventilado. Então, isso, para mim, é muito mais seguro, na minha opinião. Doutor Rodrigo, muito se fala, muito se pensa, quando a gente decide fazer uma cirurgia, aí a imaginação começa, né? Sim. E uma das coisas é o modo de operar, né? Cada cirurgião tem a sua técnica específica, né? O seu estilo, vamos chamar assim. E nisso, a gente, é um voto de confiança extrema que a gente dá no médico. como é essa parte cirúrgica, como você orienta e como você procede com o seu paciente para ele ficar seguro em relação ao centro clínico, a própria cirurgia, o material e o modo do cirurgião operar? Então, assim, inicialmente, o jeito, o jeito com que eu trato o paciente, que eu aviso o paciente, eu vou levá-lo para onde for mais seguro para ele, para onde eu operaria a minha mãe, por exemplo. então os locais que eu opero são locais que eu operaria alguém da minha família. Por quê? Segurança, primeiro lugar, material de primeiro, tanto na anestesia quanto o material que eu vou usar na cirurgia. Eu lanço mão de uma tecnologia para tratar o pescoço que é uma pinça ultrassônica que chama Liga-Chur, eu não tenho nenhum conflito de interesse com isso, mas realmente ele torna a cirurgia mais segura, com menos risco de hematoma, com menos risco de seroma. Então, eu invisto muito em segurança, compro o seu pneu pneumático, durante a cirurgia, o que é o compressor pneumático? É uma botinha que fica apertando a perna da paciente, massageando, isso vai evitar a trombose. Então, são várias medidas que eu tomo, que eu aviso o paciente, que na minha clínica a gente tem como rotina, justamente para a cirurgia, para a gente minimizar o máximo que a gente consegue os eventos adversos. quais são as indicações? Por exemplo, você deixaria de, você diz, não, você não vai, eu não vou te operar agora em função de quais exames ou de que sintomas que o seu paciente pode apresentar? Se o paciente fez um procedimento muito pouco tempo antes da cirurgia, ah, sei lá, fez um ultraformer no rosto, há um mês, eu não vou operar ele com menos de três meses do procedimento. Então, são algumas coisas na história clínica também que eu vou, não vou permitir a cirurgia naquele momento. É, uma doença de base descontrolada, paciente hipertenso, que não está controlada a pressão, paciente diabético, que a glicemia está alta, eu vejo no exame, que às vezes a glicemia de jejum está boa, mas tem um exame do diabetes, que é a hemoglobina glicada, que vê três meses para trás. Então, se a hemoglobina glicada estiver alta, o paciente, às vezes, aquele exame de jejum está bom, mas três meses para trás ele não está controlando. Aí você bloqueia. Aí eu bloqueio a cirurgia. E esses sintomas que a gente vê habitualmente, tabagismo, álcool, sedentarismo, obesidade, isso contribui para que a cirurgia talvez seja adiada ou não? O tabagismo, eu tenho um protocolo que é a câmara hiperbárica, um tratamento de oxigênio e terapia. O que é isso? O paciente tem várias clínicas aqui em Brasília que o paciente vai para a clínica e recebe oxigênio numa pressão maior que atmosférica. Isso diminui muito a chance de complicações naquele paciente que já foi tabagista. Se é tabagista, parar de fumar. Eu não opero tabagista que está fumando ainda. Quanto tempo antes? 30 dias de cessar o tabagismo e a câmara hiperbárica, que é o tratamento de oxigênio e terapia é obrigatório. E até quantos anos você indica uma cirurgia de fácil? Então, até o paciente ter saúde. Claro, eu nunca operei ninguém com mais de 75 anos. Porque, assim, eu acho que a pessoa tem que operar antes disso para aproveitar a longevidade da cirurgia. minha paciente mais velha tem 72 anos de cirurgia de fácil. E agora me conta aqui, vamos lá. Nem sempre essas cirurgias dão certo. Graças a Deus, com você, todas ok. Mas, temos aqui um caso notório que é o da Demimu, que foi um procedimento mal sucedido. Mas isso se deve a quê? A técnica, ao paciente. Explica melhor quando alguma coisa sai errada. A Demimu realmente ela foi um facelift que não ficou tão agradável aos olhos. Ela ficou com um estigma muito forte, que é um vinco aqui puxando do pescoço em direção à orelha. Então, isso aí, a gente dá o nome de Joker Face. O que é isso? Quando é tracionado demais o tecido. Se o tecido é tracionado em demasia, se ele realmente puxa muito o tecido, ele fica com a boquinha deformada que nem o Coringa. Então, isso aí tem volta? Tem. Tanto é que agora ela está mais normal. Mas, quando ela apareceu logo em seguida do facelift dela que não foi tão bem sucedido assim, virou notícia. E talvez seja também pelo fato da pessoa querer muito algo e nem sempre o profissional botar esse freio que você tanto diz. O freio do profissional que vai fazer a cirurgia é importantíssimo. Porque o paciente ele quer o resultado. Não importa a consequência muitas vezes. Então, o freio acaba que tem que ser a gente. Doutor Rodrigo, você frequenta muitos congressos, muitos deles como palestrante, outros ali se abastecendo de novas técnicas. O que tem de novo por agora? O que tem de novo agora, que é inclusive um artigo que deve sair em breve que é de um colega americano que é o Mike Nayak é o jeito de operar com o mínimo descolamento de pele. Como assim? Vou operar a face e descolar menos a face. É um jeito que o deep plane de facelift a cirurgia é no plano profundo. Musculatura, tecido subcutâneo e menos descolamento de pele. Por que? A cirurgia fica mais segura. Menos chance de seroma, menos chance de hematoma, menos chance de necrose tessidual. Então, esse jeito de operar com o mínimo descolamento de pele, descolando só ou necessário é o jeito que eu opero hoje em dia que a gente está preparando esse artigo que deve sair esse ano ainda. Seria bom depois a gente falar sobre isso no nosso portal. Esse é um assunto que interessa bastante, as tendências de 2024. E no pós-operatório do deep facelift, do deep plane facelift, ele promete um tempo menor de estaleiro ou não? A gente tem que passar por todo esse protocolo, fica roxo, incha, espera? O roxo normalmente fica muito menos roxo. Porque, como eu falei, tem muito pouco descolamento de pele. É mais no plano profundo a cirurgia. Então, realmente fica menos roxo. O edema é variável de pessoa para pessoa. Tem um paciente que incha muito pouco, com 3, 4 dias está quase nada de edema, só que eu tenho aqueles pacientes que já fizeram muitos procedimentos que aí esses vão inchar mais. Não tem como a gente escapar muito disso. 7 dias eu libero o home office. Como assim? Dirigir e ficar em casa no computador ou serviço de escritório. 15 dias que eu falo para o paciente que incha muito, esse edema aí já não chama muita atenção. Então, você pode sair na rua, no shopping e jantar sem nenhum problema. Então, está simples de fazer. É só marcar. Doutor Rodrigo, muito obrigada. Foi ótimo você que de volta conosco. queremos todos ficar iguais ao Brad Pitt. Os homens e nós mulheres parecidas. E toda vez que você tiver uma novidade, volte aqui para nos contar. Vai ser um prazer retornar, Paula. Obrigada. É isso, pessoal. Esta foi mais uma conversa com cirurgião doutor Rodrigo Bastos, especialista no Deep Plane Facelift e um dos notórios cirurgiões aqui em Brasília com esta técnica. Eu sou Paula Santana e este foi mais um GPS Entrevista. das pirâm death known, e este foi mais um Se for mais um 사람 o